Oi gente, estou por aqui para fazer mais um vídeo, mostrar umas pequenas plantinhas que tenho aqui. Esse aqui é um pé de sucena, que antigamente se usava muito, essa sucena se usava muito. Hoje em dia é difícil, é uma prata muito assim, rara, sabe? Quase ninguém dá mais atenção para ela, pode um cachorro lindo. Ela floriu ano passado, eu acho que ela está perto de mudar mais flores. E vindo para cá eu tenho essas lindas aqui, essa cala joia, ela se propaga muito fácil. Em vários lugares eu tenho um pézinho dela, porque ela se propaga fácil. Aqui também, né, esse pézinho de, o pessoal chama, eu não lembro, gerânio, é um nome assim. Ele já floriu, mas eu perdi a floração. Esses últimos dias eu estava trabalhando bastante, aí não deu para gravar, fazer meus pequenos vídeos, né? Isso aqui é outra planta que eu tenho, que ela se propaga fácil, muito fácil mesmo. É, tem várias já dela, de uma mudinha só. É, a mudinha era menorzinha do que essa daqui, gente. Vê, como ela se propaga com facilidade, né? E aqui, tem vários aqui, aqui também e aqui. E é muito facinho dela se propagar, por isso que a gente nos chantamentos tem bastante. Vindo para cá, né, não pode faltar nos vídeos, essas criaturas, ó, vê? É a princesa, essa branca com castanho e a Belinha, Belinha Arangueira, que só, ó, vê? Viu brigando com a minha, com a irmã. Belinha, para! Aí, é assim, gente, um pequeno vídeo para mostrar a vocês. Cada dia uma partezinha das minhas coisas, das minhas plantas. Os animais também, né? Só devem brigar aqui. Jesus, sai, Belinha, vai! Gente, muito obrigada. Desculpa aí, essa criatura virá aqui no chão sábado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Comente e deixe um like. E não esquecendo que eu amo vocês, né? E estou feliz a cada dia com o número de pessoas que estão entrando no meu canal. E que Deus abençoe. Cada um de vocês, né? Amo vocês de coração. Obrigado mesmo, gente.